Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Gente, vamos fazer aqui o evento sazonal, melhor época para fazer eliminador. O que tem aqui no Super 7? Vamos dar uma olhada aqui no Super 7 e às vezes tem alguma... nada, nada. Hoje a gente vai pegar aqui esse... é um Porsche 356, esse carro aqui é o superterrante desse ano do ano passado. A KTM, vamos ver a loja do Forzatom aqui, gente. Tem a Ferrari que não é rara, né? E tem esse Naper 400 Forza Points. O que tem de easy aqui para a gente fazer logo? Tem uma placa de perigo aqui, ó. A gente tem que pular com um carro classe D, vale tudo. Qualquer carro classe D, vale tudo, tem que pular 140 metros. Vamos lá, vamos lá aqui, ó. Vamos pular. Ah! 170! Esse aqui é o Datsun, tração traseira, viu? 1970, a turnagem está compartilhada. Dá o nome aí no canto. Vamos ver o próximo aqui, rapidão. Tem esse radar de velocidade aqui, vamos fazer ele. A gente tem que passar aqui com um carro S2, vale tudo, a 309 quilômetros. Olha a velocidade desse carro. Você chegou, Aldestinha. Easy Drive, classe S2, tá? Tração traseira. Essa aqui é a McLaren F1 GT 1997. Vamos ver o próximo aqui. Ah, agora são as corridas, hein? Vamos fazer logo essa corrida de cross aqui. Classe A, tem que ser com os carros elétricos. Bora entrar aqui no evento de carros elétricos. Está compartilhado aí, ó. Esse carro elétrico aqui. E esse 44 aqui também, ó. Rapaz, eu só lembro de carrinhos da Hotwood quando custava R$5,00. Que eu acredito que eu já comprei já por R$5,00. Agora R$3,00 eu nunca vi, não. Vai cair em cima de mim esse carro. É, rapaz. Aí, sai da frente. Engraçado eu passando a marcha do carro aqui. Sendo que é um carro elétrico. Bora, 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 bora. Vire, vire. Ah, eu agora, tipo assim, eu vou na loja. E se tiver um modelo especial. E é, por exemplo, tem uma loja da menina ali. Que os carrinhos lá é R$20,00. Aí, minha filha, tem que ter um carro muito bom. Um terrante, um super terrante para me pegar. Né? Os carros do lote L, todos que eu quero, eu já peguei. Ah, velho, eu vou trocar um desses carrinhos que eu peguei. Que eu vou trocar lá. Porque eu vi um Honda Civic lá, cara. E eu acabei pegando um dojão. Acho que eu vou trocar o Civic pelo dojão, velho. Vou trocar o Civic pelo... Não, vou trocar o dojão pelo Civic. Vê, né? Civic é mais... Eu peguei, assim, um... Não sou muito fã de Muscle, não. Mas esse dojão estava bonito. Só que eu prefiro pegar um Civic, né? Prefiro um Civic. Vou lá trocar hoje. Eu vi um Nissan GTR nessa loja também. O Nismo. O novo lote aí vai sair com Nissan GTR Nismo branco, que eu achei feio pra caramba. Porque não tem o farol, né? A lanterna traseira, ela não tá com aquele detalhe. Não tá detalhado. Aí o carro é branco, fica muito falha. Agora o Nissan GTR Nismo dali vestiu azul. É bonito. Agora esse branco não tá empurrando. O carro elétrico é sem graça, né? Cara, eu não vejo graça em carro elétrico. Ah, carro elétrico tem muita velocidade. Mano, prefiro andar de boa com um carro fazendo barulho. De que correndo com um carro que não faz barulho. Vamos ver o próximo evento aqui que a gente vai fazer. Ah, meu Deus. Tem outro evento aqui de rally agora com carro elétrico. Vamos lá. Bora entrar aqui no evento de rally de carros elétricos. A tonagem desse aqui da equipe do Hamilton tá compartilhada. Ah, hoje eu fui na loja aqui perto de casa. Lançou uma loja nova. Só o Stuttle Minion. Só isso mesmo. Lançou uma loja de Hot Wheels aqui perto de casa. Eu fui lá, né? Aí tinha uns modelos novos lá. Peguei duas Miura. Achei dois modelos T-Hunt. É brabo, cara. Todo lugar tem máfia, né? Eu cheguei lá, o dono da loja... Ah, veio um amigo meu aqui. Ele escolheu alguns carros antes de abrir a loja. Ele falou que queria os carros com QR Code. Mentiroso. Ele mentiu pro próprio amigo. Ele foi procurar os carros super T-Hunt. QR Code. Lá não vende carro com QR Code. Pegou os T-Hunt e tudo. Eu mostrei... Não, não, velho. Não é QR Code. Não é isso aqui, ó. Eu mostrei pra ele. Só que o que ele pegou... Foi só com a marquinha dourada. Limpou tudo, cara. Todo lugar tem máfia. Não tem problema. Você tem que dar muita sorte pra pegar um carro especial. Muita, né? Aqui em Goiânia... Acho que é no Brasil todo, né? Tem que ser um lugar, assim... Uma cidade onde não tem muitos colecionadores. Que é difícil. Tudo bom, Jaque? E você como é que tá? Gente, a Jaque Joga tem canal no YouTube. Tem canal na Twitch. Jaque Joga, ela faz live pelo Xbox One. Com webcam. Tem um pessoal que fala... Ah, eu não posso. Porque eu não tenho isso. Não tenho aquilo, meu irmão. Jaque Joga aí. Já tá crescendo já o canal dela aí. Na correria daquele jeito. Vai vendo. Edita vídeo pelo celular. Tem um pessoal que... Tem gente que até é contratado, né? Que edita vídeo no celular. Tem um nível de... Opa! Um nível de criatividade muito grande, né? O bom que quando começa assim... Tem um nível de criatividade bravíssimo. Aí quando pega um computadorzão, aí estoura. Pera aí, rapidão. Que agora eu respondo aí o chat. Bora, bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que eu vou fazer um cursinho de... De... Olha o AD. Vou fazer um cursinho de... De edição de vídeo. Depois que eu pegar... Montar o PC. Cadê o Bruno do carro? Não tá aí ainda? É... Pedro, beleza? Pronto, zero. Olha aqui, Bruno. Pera aí, deixa eu mostrar aqui. O... O Tony tinha feito uma doação. A fonte... A fonte chegou. Deixa eu ver aqui qual o próximo aqui. Vamos fazer essa corrida aqui, ó. Bora fazer essa corrida de rua aqui, ó. Bora entrar aqui no evento aqui de carro elétrico, os caras. Tá compartilhado aqui, ó. O title. Aquele carro de drift lá da Ford, ele é manco. É, o pessoal disse que é manco. Eu nunca vi ninguém correndo com ele no online. Mano, arrancada desse carro, velho. Que que é isso, mano? Acelera de... Mano, eu acho que o Fozor deu um downgrade no gráfico, velho. Que que vocês achem? Eu tô com essa sensação, cara. Depois desse último update. Sei não, hein. Pelo menos é... Acho que foi pouco. Eu não sei. Talvez é a impressão minha. É... Eu tô no série S aqui, tá? Mas mesmo assim o jogo é muito bonito, né? Com licença, hein, velho. O carro não faz barulho de nada. Ei, rapaz. Você não pode entrar assim, não, hein? Pô, mas aí eu vou falar pra você, viu? Os boots desse jogo aqui é... É bravo. Bora, bora. Hoje à noite nós vamos fazer mais. Agora, depois dessa live aqui, eu vou editar o vídeo. E mais tarde a gente vai fazer umas corridas. Eu vou ver se eu faço o evento do Horizon 4, né? Hoje, hoje, deixa eu ver... Ah, eu acho que dá pra fazer hoje. Porque o poste que vai dar pra gente agora... Agora... Eu não sei se ele vai ser competitivo. Ah, mas eu tenho que fazer um RX-7 aí. Classear... Pra galera. O pessoal tá falando que o RX-7 tá andando muito aí. Corrida de circuito. Tração traseira. Mas é fácil de controlar. Acho que eu vou fazer ele. Esse carro é bonito, velho. Mas... Faltou barulho. Bota um híbrido aí, ó. Bota um motorzinho 1.6 aí. Só pra fazer um barulhinho. Vamos ver qual que é o próximo aqui. Vai lá. Ah, agora são... Ó. Vamos fazer aqui esse evento de caça ao tesouro. É quase metal. Encontra o tesouro. Ah! Já tá aqui? Ué, ué. Mas tá muito easy. Cadê, Ana? Cadê? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Achou. Achei que tava lá embaixo. Naquele lá tá easy demais. Vamos ver o próximo aqui. É o quê? É tirar foto agora. Fotografia pra gente tirar foto do todo. Taikã. É lá naquela ponte lá de cobre. Aqui tem uma ponte aqui. Eu vou tirar aqui. Barranca de cobre. Easy, easy. Tá muito easy esse evento aqui, viu? Vamos fazer a corrida online agora? Não é rally, não? Ah, então eu vou com esse carro aqui, ó. Aqui, aqui, pô. Isso aqui vira muito. Aqui eu vou perder o cheque na curvona ali. Bora. Eu vou perder o cheque bem lá na curvona de alta. Agora é time. Bora time. Linha reta. Ei, ei, ei. Ó, ó, ó. O Camaro doidão. Bora, bora, bora. Ah, vou pegar um Musco. Vou testar um... Um RWD aqui. É reta aí. Esse carrinho aqui tá muito seguro, né? Ó. Esse aqui tá muito seguro, cara. Esse aqui é o Toyota. Mas tem uns modelinhos. Eu acho que eu tenho o Camaro. É... Tração traseira. O que tá aqui na corrida. Valeu aí. O Zerney. O Zerney. Ih, rapaz. Cadê a final do carro? Só falta o final. E nem tem um cara que tá em último. Da equipe. Olha lá. E olha que os boot, eles estão bem mais fáceis comparado com... Comparado com o começo do jogo, né? A galera reclamava muito. A menina do shopping tá mandando mensagem pra mim falando que os carrinhos da rotina chegam lá. Os novos. Caramba, vai ficar... Vai ficar pro final do mês, hein? Senão eu vou quebrar. Hoje eu comprei... Comprei três carros. Quatro, né? Cinco. Comprei duas Lamborghini Miura. Dois Impala Terrant. Pra quem não sabe, Terrant é... São algumas edições especiais, né? Se é a Super Terrant que é mais especial ainda... Eu tive que pegar, né? Dois. E eu comprei um... Um dojão top, velho. Um Charger. É... Não tem nome dele ainda. Só que eu vou trocar esse Dodge Charger aí no Honda Civic, hein? Aí numa próxima oportunidade eu pego esse dojão. O Honda Civic é mais valorizado do que o Dodge, né? O pessoal gosta mais do JDM. Bora, bora, bora. Achei que eu ia passar mal com esse carro aqui, mas... O Toyota aqui é bom. Só esse aerofólio aqui que mata ela. Pelo menos o evento tá muito fácil, né? Tá muito fácil. Acho que eu não vou demorar nem 15 minutos pra editar isso aqui. Posso estar no YouTube. Qual que é o próximo agora, meu considerado? Tem um Event Lab aqui, ó. Um Event Lab. Bora fazer esse Event Lab aqui, classe A. Ó, tem esses carros aqui. A tonagem de todos está compartilhada, tá? Ó, ó, o Deora lá. Eclipse tá andando, viu, véi? Caraca, Eclipse tá voando, mano. Será que o Deora dá conta? Bora, Deora! Bora aqui, ó. Ó, o Deora aí, ó. Bora, Deora. Não, teve um maromba lá na academia, lá. E ele falou, ó, véi. Esse professor estagiário aí me passou um treino louco. Rapaz, eu fiquei com a coluna machucada, né? Não tô na ideia desse maluco, né? Esse cara é louco. Olha, cara, tem até a Chiquine. Pô, tem como fazer a Chiquine? Não sabia não, véi. Olha que top, cara. A Chiquine. É a Zebra. É Zebra, né, o nome. Mano, o que que é isso? Parece que o Forza fez uma pista legal. Parece que o Forza fez uma pista legal aqui, ó. Gostei desse circuito aqui, hein. Ó, o Deora tá correndo sozinho. É um evento de apresentação de pista, né? Mas ela tá... Faltou ela ser um pouco mais larga, né? Vamos embora, vamos embora. Ué, o que é isso aqui? O que é isso aqui, rapaz? Muito louco isso aqui, ó. Top. Ih, olha o Bruno Bertoli, olha aí, ó. Esse aí é doido. Louco Balta. Voltou pra Twitch. Louco Balta. Ih, Louco Balta. Rapaz, quem é que tava na live de uma... De uma mulherzona... Aquela mulherzona brancona, Arquimil, que você mandou a foto? Aquela mulherzona brancona... O menino falou pra mim... O Tanatos tava lá. Não, nessa não. O Tanatos... Cadê o Tanatos? Tava na live da brancona. Como é que é o nome? É, Rui, velho. Ai, ai. Vocês tem que ver. Na cidade desses meninos não devem ter as meninas, não. Aqui em Goiânia, meu irmão, se você jogar uma pedra numa árvore aqui, cai umas 10 meninas. Aqui tem muita... Aqui tem muita... Eu acho que Goiânia, se eu não me engano, aqui a população tem mais menina do que menina. É Bidida. Mais Bidida do que Bidida. Piqui é bom demais. Piqui com... É... Frango com piqui. Olha o tremão aí. Frango com piqui. Quem sabe fazer, não tem como. Rapaz... Goi piqui é bom demais. Aqui em Goiânia, você vê ao vivo. Acho que os meninos aí ficam nessas lives aí. É porque às vezes na cidade deles está em falta. Aqui em Goiânia, que qualquer hora que eu abro a porta ali pra sair pra rua, passa uma. Luciano, obrigado. Luciano, um dele, ele recruta, contribuiu com 10 bit. Goiânia é a capital da perdição. Sudoeste tem mulher bonita, estremebrosa. É, que conversa é essa? Vamos fazer o Forza Tom? O primeiro a gente já fez, ó. Adquire pilote a Taika. Agora a gente tem que fazer o quê? Ganhar 6 estrelas em áreas de velocidade? Então a gente... Ah, beleza. Vamos procurar uma área de velocidade aqui. Tem essa área aqui, ó. Tem que passar 217. Pode escolher a sua favorita. Eu vou nessa. Bora, tem que fazer 6 estrelas aqui, hein. Tem que fazer 6 estrelas. A Taika já tá compartilhada com a Naje. Aí é só fazer várias vezes, né. Até conseguir completar. Não sei qual que é a média aqui pra ganhar 3 estrelas. Se eu ganhar no mínimo 2, é só fazer aqui. 3 vezes. Vai ser igual, Odessia. Aí faz várias vezes aí que vai dar bom. Qual que é o próximo aqui? Ah, tem que pintar o carro? Porsche vermelho é estranho, né. Vamos ver qual que é o próximo aqui. Ganha uma habilidade extrema de drift. Ou drift feito de freio de mão. É só fazer o drift e esperar aparecer. É só fazer o drift e esperar, né. Aparecer não sei o que drift. Drift de freio de mão. Muito easy isso aqui. É só ficar fazendo drift que nem maluco que dá certo. Ó, a gente concluiu o evento sazonal. Fizemos aqui a maioria, né. Quem comprou overclock, eu vi que alguém comprou. Me marca lá no Instagram, beleza? Tamo junto. Tchau, tchau.